Entre as ações comuns de infraestrutura dos dois países está o projeto de restauração da ponte Barão de Mauá, que liga a cidade de Jaguarão, no lado brasileiro, e Rio Branco, no lado uruguaio. Erguida entre 1927 e 1930, a ponte foi a primeira construção entre os países. É também o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, reconhecido como o primeiro patrimônio cultural do Mercosul. Além da restauração da ponte Barão de Mauá, uma segunda ponte, ligando os dois países, vai ser construída. A previsão é de que o edital seja lançado até setembro.